Essa é a sua rádio! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares! E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias sem ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Volta pra mim Aonde está? Quando eu te vi O amor renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora sim Minhas noites agora são frias sem ti Porque se foi Minhas noites agora sim E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Como um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecei Me entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Sempre te amarei Como um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecei Me entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Eu amo pra toda vida Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sei que eu sei que é Eu amo pra toda vida Você me fez feliz Eu amo pra toda vida Eu shareczema Não tem valor quando o amor me alertou Você diz que homem casado não tem amizade com homem solteiro Não, não pode, não, não, não pode Destruir as nossas alianças em um lance passageiro Foi no coração, direto no coração Eu sei que tu vais crescer por mim e por você Eu sei que tu vais crescer por mim e por você Por você Manda, AR-15 disparando o sucesso AR-15 Ah, bem que você falou Que as verdadeiras amizades o tempo levou E eu não acreditei, não tem valor quando o amor me alertou Então você diz que homem casado não tem amizade com homem solteiro Não, não pode, não, não, não pode Destruir as nossas alianças em um lance passageiro Foi no coração, direto no coração Eu sei que tu vais crescer por mim e por você Eu sei que tu vais crescer por mim e por você Eu sei que tu vais crescer por mim e por você Aquele amor que havia em mim só eu sei Quantas vezes eu florei seu amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você nem ligou Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AR15 Disparando sucesso Eu mudei, sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes eu florei seu amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, 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 oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer 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 Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer 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 Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração Viste o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe luz E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe, hoje me vem a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração Tu fiz o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe luz E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe, hoje me vem a sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim Eu atravesso o universo contigo até ao fim Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até ao fim Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Ah, senti que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Rezo saudade, saudade, amor Estou com receio que me fales Tens outro Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Não há espaço pra mais ninguém Cê sabe que eu não vou aguentar Onde tu estás Onde tu estás Preciso de ti Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ronda AM15, disparando o sucesso Ronda AM5, sucesso Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Bem velho A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tenho o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho o seu nome em mim Ainda tenho o seu nome em mim Tudo me lembrava de mim Tudo me lembrava de mim Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu O ar Que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo Tanto me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho Lindo Tão lindo 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 AR15 Disparado Sucesso Como vou te esquecer Se tudo me lembrava de você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu O ar Que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo Te amo Tanto me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho O ar Que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo Tanto me faz Sentir vontade de viver Tá pertinho de você Tanto me faz Olho Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu Um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Mas se as lembranças trazem a você tanta dor Apaguei da memória Apaguei da memória porque não sinto amor Ainda ontem vi seu número a chamar Resolvi não atender Quem nunca viveu Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Manda AR-15 Disparando sucesso Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Eu chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Sorri